Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o Pastor Adriano Papa e estou na apresentação desse programa que tem sido bênção na sua vida. Nós estamos aqui no nosso estúdio ao ar livre no Parque Ipanema, aqui na cidade de Ipatinga. E no programa de hoje nós teremos música que louva o nome do Senhor, música para fazer você pensar e adorar, mesmo sentadinho aí no sofá da sua casa, nós teremos também um teologando que vai abordar o seguinte assunto. Você sabe a diferença entre doutrina e usos e costumes? Porque existe uma diferença gritante entre os dois assuntos, mas entre os evangélicos parece que é a mesma coisa. E nós teremos também uma palavra profética que vai desafiar você a mudar a postura da sua vida, o que é glorificar a Deus. Tem um ditado que diz que quanto mais glória a gente manda para cima, mais glória Deus manda para baixo. Será? Glorificar a Deus é muito mais do que isso. E você só vai saber ao ser ministrado por essa palavra. Roda a vinheta é o programa Propósitos de Vida. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Com esplendor de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com sua voz E tremer com sua voz Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos É o meu Deus Por gerações Ele é E o tempo Está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um O Filho O Espírito E Pai O Cordeiro E Leão O Cordeiro E Leão Quão grande Quão grande É o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Quão grande É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Sobretudo Nome É o seu Tu és digno Do louvor Eu cantarei Eu cantarei Quão grande É o meu Deus Eu cantarei O Teologando de hoje vai falar sobre doutrinas e usos e costumes Quando você se apresenta a algum outro evangélico Já te perguntaram se a igreja a qual você pertence tem doutrina? O que você responde? Você sabia que existe uma diferença? Tem muita gente que faz confusão a respeito disso O que se considera doutrina, na verdade, são costumes adotados por uma igreja Eu vou explicar A palavra doutrina, tanto no latim quanto no grego, tem o significado de ensino Nós cristãos temos a nossa doutrina, que são as verdades bíblicas que nos servem de princípios Eu vou resumir em apenas uma frase Doutrina são verdades fundamentais da Bíblia dispostas de forma sistemática Nós temos como regra de fé a Bíblia e é dela que extraímos o ensino para a nossa vida diária E o motivo de muita coisa ser ensinada de forma errada Se dá pelo fato do crente não cumprir o que Jesus ensinou em João 5,39 A doutrina é bíblica, ela veio da parte de Deus Em 2 Timóteo 3,16 diz Toda a escritura é divinamente inspirada A doutrina, ela não muda com o tempo 1 Pedro 1,25 diz assim A palavra do Senhor permanece para sempre A doutrina também é geral ou universal É seguida por todos em qualquer parte do mundo E o que são usos e costumes? De forma geral, são regras usadas em determinadas comunidades Muitas dessas regras talvez tenham sido criadas por questão de zelo Outras por falta de conhecimento teológico Muitos líderes ao criarem regras Talvez tiveram a intenção de proteger o rebanho de modismos mundanos E assim, muitos pagam suas pregações Proibindo suas ovelhas de ações como jogar futebol, assistir TV No caso das mulheres, proibição no uso de certas roupas Cortar cabelo, usar maquiagem Por melhor que seja a intenção da liderança Um costume não gera no cristão doutrina ou santificação Mas um discipulado verdadeiro, baseado na palavra Ele gera neste cristão bons costumes A obediência cega a normas O que nós chamamos de legalismo Cria nas pessoas um sentimento de orgulho Pois elas não honram a Deus, mas o próprio homem De um lado, aqueles que não se adaptam aos costumes impostos É taxado de rebelde, vai parar no fogo do inferno Nunca se converteu Na outra ponta, aqueles que cumprem as normas A risca Além de gerar nele um orgulho Que vai sendo alimentado Por se achar mais santo que o seu próximo Gera também um sentimento de polícia Ao melhor estilo Big Brother Aquele estilo assim, deixa eu vigiar meu irmão Pra ver se ele está realmente vivendo na doutrina E se não estiver, eu vou denunciá-lo ao meu líder Então só pra fazer uma comparação Do que eu já falei Eu vou colocar da seguinte maneira, da seguinte forma Nós dissemos aqui que a doutrina é bíblica Ela veio da parte de Deus Usos e costumes são regras que vêm do homem Eu disse também que a doutrina não muda com o tempo Usos e costumes, sim Eles são temporários Quantas pessoas já foram excluídas de igrejas Que proibiam seus membros Assistirem TV E hoje já não proíbem mais A doutrina Ela é geral ou universal Ela é seguida por todos Em várias partes do mundo Já usos e costumes São regras de igrejas locais As mesmas regras Não são um consenso entre todos E para terminar Eu quero dizer que a santificação É um processo que ocorre de dentro para fora E não de fora para dentro O profeta Samuel foi alertado a este respeito Quando Deus lhe disse O homem vê o exterior Mas o Senhor vê o coração Então meu irmão O Deus a quem servimos É um Deus santo E requer de nós uma vida de santidade Por isso Viva uma vida Conduzido pelo Espírito Santo Quando nos deixamos ser acorrentados Pelas algemas do amor Nos dispomos a seguir Jesus E procurar ser cada dia mais parecido com Ele Receba essa palavra Em nome de Jesus A palavra profética de hoje Tem por tema O que é glorificar a Deus E o texto está em Lucas capítulo 10 Versículo 27 Que diz assim Amarás ao Senhor teu Deus De todo teu coração E de toda tua alma E de todas as tuas forças E de todo teu entendimento E a teu próximo Como a ti mesmo Como eu disse no início do programa Existe um jargão no meio evangélico Que diz assim Quanto mais glória você manda para cima Mais glória Deus manda para baixo Olha glorificar a Deus Vai muito além de nossos gritos de glória e aleluia O ato de glorificar a Deus acontece Quando o colocamos no lugar mais alto De nossos pensamentos E o temos em alta estima No salmo 92 versículo 8 Diz assim Tu porém Senhor És o Altíssimo eternamente A nossa glorificação a Deus Acontece quando o admiramos Quando o admiramos Os seus atributos E as suas promessas Glorificar a Deus É ter pensamentos Que o apreciem Amar a Deus Sobre todas as coisas Glorificar a Deus Consiste também em adorá-lo Essa adoração ao Senhor Ela pode ser entendida De duas maneiras Existe aquela reverência Que se fazem aos reis Nós lemos isto Em vários textos Do Antigo Testamento E o outro modo de adorar a Deus É conforme Deus determinou Só para enriquecer o argumento Para Moisés Deus determinou Como deveria ser o tabernáculo Ele deu detalhes para a sua construção Então se Deus é tão atencioso Com o lugar da adoração O que dirá então Com a adoração dada a Ele Essa adoração Ela deve ser de acordo Com o padrão prescrito Na palavra Que é em espírito E em verdade A nossa glorificação a Deus É também uma demonstração Da nossa parte De que Ele é amado E quando falamos de amor Temos que diferenciar O nosso amor a Deus Com o amor As bênçãos de Deus Eu explico Amor às bênçãos Seria uma espécie de amor próprio Tipo Eu amo a Deus Porque Ele me deu alguma bênção Resolveu uma situação difícil Na minha vida Mas o tipo de amor sincero É aquele amor Típico de amigos Aquele amor que faz bem E assim demonstramos Que amamos a Deus de fato E quando o amamos realmente Colocamos o nosso coração em Deus Da mesma forma Que colocamos em algo valioso Oferecemos a Deus O melhor de nosso amor O Senhor Jesus Deve receber o melhor do nosso amor Pois Ele deu o que tinha De mais valioso Para nos resgatar Que foi a sua vida Ali na cruz do Calvário Quer glorificar a Deus De fato Dê o melhor Dos seus sentimentos a Ele Glorificamos a Deus Quando estamos dispostos A obedecer E servi-Lo Assim como Os anjos o servem Quando a nossa boca Está disposta A louvá-Lo Quando nos empenhamos Em orar Quando sem timidez Anunciamos a sua mensagem E nossas mãos Estão dispostas A ajudar Aqueles que precisam Quando Jesus nasceu Os sábios o procuraram Guiados pela estrela E diz a Bíblia Que ao chegar Na casa O adoraram Mas não apenas Dobraram seus joelhos Mas levaram a Ele Ouro Incenso E mirra Assim Adorar e glorificar a Deus Não consiste somente Em dobrar os nossos joelhos Mas oferecer O que nós temos Para servir Glorificamos a Deus Quando o servimos Livremente E de boa vontade O crente Que glorifica a Deus É como a luz do sol Que vai aquecendo a terra Em Provérbios 4 Versículo 18 Diz A vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito Então Aquele que glorifica a Deus Não é somente Aquecido pelo amor Que vem do trono dEle Mas também Transborda e transmite Este amor Realiza a obra dEle Vive uma vida De obediência A Ele Como diz o texto Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças De todo o teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo Viva Uma vida Que glorifique ao Senhor E receba Esta palavra Em nome de Jesus Muito bem Estamos chegando Ao final de mais um programa Propósitos de Vida Eu quero agradecer A sua audiência Convidá-lo Para assistir o programa Na próxima semana Nesse mesmo horário Que você Está assistindo aqui Eu tenho o prazer De ser grato a Deus E falar Que o Propósito de Vida Está sendo exibido Por várias TVs comunitárias Pelo Brasil Afora Por várias cidades Aqui do Brasil Não somente Na cidade de Ipatinga Na próxima semana Teremos mais Propósitos de Vida Para abençoar A sua vida E a vida Da sua família Então a todos vocês Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Resplandeça O seu rosto Sobre ti E te dê Uma semana De muita paz Tchau Ipatinga Tchau Minas Gerais Tchau Brasil Até o próximo programa Com esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas E as trevas vão E as trevas vão